Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu fui desafiado a fazer uma receita com coco e maracujá. A Su, lá do canal Coraticum, perguntou lá no Instagram dela para os seguidores quais ingredientes eles queriam ver combinados numa receita, uma sobremesa, um prato salgado, e eles escolheram o maracujá e o coco. E aí ela me chamou para participar desse desafio junto com ela. Então, pensando nisso, resolvi trazer aqui uma receita bem tropical e geladinha, que é um mousse de coco com o berço encoberto com uma geleia de maracujá. E se você ficou interessado, então já acompanha o vídeo até o final para ver que toque é esse e ver que é muito fácil fazer. Então, chega de falar e roda a vinheta! Então, para começar aqui a nossa receita, a gente vai pegar um litificador e a gente vai colocar meio litro de leite de coco, uma latinha de leite condensado e 50 gramas de coco ralado. Eu estou usando o seco porque eu não achei no mercado o fresco, mas se você tiver a sorte e achar o fresco, coloca que fica muito melhor. Aí é só bater tudo muito bem até ficar misturadinho. Agora tem que acrescentar gelatina incolor. É um sachê de 12 gramas e aí você prepara ela de acordo com a embalagem aí do fabricante. Você precisa hidratar ela na água, deixar ela absorver essa água, aí você dissolve ela no banho-maria ou no micro-ondas e aí você adiciona aqui no litificador. E aí é só ligar de novo e misturar um pouquinho. Agora é só você colocar no recipiente que você vai levar para a geladeira, pode ser uma travessa, pode ser uma tigela, ou fazer que nem eu que estou colocando aqui em copos individuais. Eu acho que fica muito mais legal a apresentação já nesses copinhos. Aí a gente já leva para a geladeira e deixa ela firmando um pouquinho para quando a gente jogar a geléia por cima ela não afundar. Se você está gostando do vídeo já deixa o like, compartilha aí com todo mundo, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando desse vídeo e vai entregar para outras pessoas e vai ajudar aqui o canal a crescer. Agora nosso próximo passo é preparar essa geléia de maracujá e vocês vão ver que ela é muito fácil de fazer. Para isso a gente precisa de meia xícara de chá de polpa de maracujá. O meu estava mais sequinho, então eu precisei de dois maracujás para conseguir essa quantidade. Aí a gente pega essa polpa, coloca numa panela e coloca aqui um quarto de xícara de açúcar. Se você quiser ele menos doce, pode com um pouquinho menos, tá? Aí você vai dosando o açúcar de acordo com o seu gosto. E aí você mistura bem e leva no fogo alto até esse açúcar começar a derreter. E como eu prometi que ia ter um toque meu aqui nessa receita, né? Quem acompanha aqui o canal já sabe que tomilho combina muito bem com geleias. Então eu estou colocando aqui tomilho fresco. Mas se você não tiver o fresco, pode colocar o seco que também dá super certo. Mas o seco ele é um pouquinho mais potente, tá? Então segura um pouquinho a mão aí para você não exagerar e não ficar com tudo com gosto de tomilho. Uma dica é, coloca um pouco e prova, tá? Aí você vai vendo se o gosto já ficou de acordo com o que você quer. Ou se ainda está meio fraco e dá para pôr um pouquinho mais de tomilho. Inclusive se você ainda não viu o vídeo aí onde eu explico como usar tomilho, você está perdendo essas dicas. Eu vou deixar um card aqui para vocês e um link aqui na descrição também. Que aí vocês podem acompanhar e ver várias dicas de onde usar tomilho, além de usar em geleias que agora vocês já aprenderam. E se você gosta desse tipo de dica de como temperar ou dicas de trazer também ervas e combinar com sobremesa, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho que é de graça e aí você não perde as próximas receitas que eu inventar e as próximas dicas de outras ervas que eu trouxer por aqui. Quando a geleia chegar nesse ponto, já está bom. A gente desliga e é só colocá-la por cima do mousse. Agora a gente leva para a geladeira para ficar bem firme. Como tem a gelatina, não vai demorar muito. Então cerca de uma, duas horas, dependendo da potência da sua geladeira, já está pronto. Su, adorei participar desse desafio. Espero que você tenha gostado da minha receita e eu estou aqui aguardando os próximos desafios. E também espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixe um comentário aí falando o que você achou do tomilho em geleia. Se você quer usar, se você não vai usar, se você achou curioso. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí